Pessoal, bom dia! No programa de hoje nós vamos estar dando sequência àquelas matérias que nós falamos anteriormente que a gente ia abordar sobre raças, características dessas raças, pelagens e tudo mais, tá? Nós estamos aqui hoje no Aras JR Star, do Júlio César Ramos, em Santa Cruz da Esperança, e ele é criador de Apalusa. Nós vamos hoje estar falando do Apalusa, das características, das pelagens, que é uma pelagem muito exótica e é um animal muito bonito, de muito boa qualidade. Como nós já falamos do Pente Horse, o Apalusa é muito semelhante ao Pente Horse e ao quarto de milha em termos de trabalho, em termos de aptidão. São cavalos musculados, esses são potros, né? Mas depois nós vamos mostrar um garanhão para vocês terem noção do que é um animal adulto, bem musculado e é um animal de explosão, então é um animal para provas de explosão, para provas de velocidade, de cronômetro, tipo corrida, o Apalusa faz corrida, ele faz baliza e tambor, ele faz team panning, ele faz apartação, ele faz laço, ou seja, todas essas provas que o quarto de milho Pente Horse fazem, o Apalusa também tem essa condição e tem um Q a mais, que é característica de pelagem. Dentro do Apalusa tem aqueles animais com a pelagem, que é o animal cavalo completo. É um animal que além de fazer tudo isso, tem aquela pelagem exótica e ele vai participar de um concurso de pelagem para ver qual é o animal mais bonito, ok? Nós temos aqui um animal tapado, né? Como a gente falou do Pente Horse, o animal pode ser sólido no Pente Horse, ele pode ser tapado, ele pode ser a pelagem básica, sem nenhuma mancha, apesar de que esse animal já está tendo uma infiltração de pelos brancos. Uma característica muito interessante do Apalusa, sempre são feitas duas inspeções, primeiro quando o animal é potrinho, ele é até seis meses de idade, por quê? Porque esse animal particularmente, ele nasceu a lasão e ele agora, depois de um tempo, ele já está começando a nevar, que é uma das características do Apalusa, um animal nevado. Então, a gente faz uma inspeção até os seis meses e uma outra reinspeção, uma inspeção definitiva, a partir dos três anos. Por quê? Porque o animal pode nascer tapado, pode nascer sólido e pode vir a pintar ao longo desses três anos. Então, isso é uma das grandes características do Apalusa. Então, esse animal, por enquanto, é um animal tapado, mas quando, provavelmente, a gente for fazer a reinspeção dele, quando ele fizer três anos, que isso vai demorar ainda, ele vai estar nevando, ele vai ser um animal nevado, porque a gente já vê infiltração de pelos, ok? Aqui, nós temos um outro animal que já nasceu com as características, que é também um alasão, tá? E ele já tem as suas manchas caracterizando a raça. E a gente, na pelagem do Apalusa, normalmente é uma pelagem descritiva. O que a gente faz? Bom, esse é um animal alasão, nevado, porque a gente já vê a infiltração de pelos, né? Que esse animal está tendo já, então a gente pode dizer que é um animal que está nevando, nevado com manchas brancas ou com manta branca, que vai de dorso, lombo, até coxas. Então, normalmente é uma pelagem descritiva. Logicamente que você pode ter um animal que tem uma manta branca que vem daqui para trás, ou pode ser um animal que tenha simplesmente duas manchas brancas aqui de cada lado. E tudo isso você vai descrevendo quando você vai fazer um registro, entendeu? Com as mesmas características. Identificando os remoinhos, que são a parte interessante, que todos os animais têm os remoinhos, entendeu? No pescoço. Aqui a gente vê na fronte. Ele tem uma estrela com listra que desce até o lábio, entendeu? Então, você vai descrevendo essas características no apalooza e se você puder ter oportunidade de pegar um registro de apalooza, essa descrição vai estar toda lá e você consegue determinar. Não, realmente é esse animal que é que está ali no registro. Bom, pessoal, esse aqui é um dos garanhões aqui do Aras, que é o Jedi Spring Junior. Esse animal, não precisa nem dizer que é um animal de pelagem muito exótica, entendeu? E é aquilo que eu falei anteriormente. Todo o apalooza ou toda a raça tem uma pelagem de fundo, que é aquela pelagem básica, que a gente chama, que é o alazão, é o castanho, é o tordilho, é o zaino, é o rosilho, todos eles têm que ter uma pelagem básica. E esse animal, ele é branco, mas ele tem uma manta branca. Na verdade, a pelagem básica dele é o alazão. Por quê? Vamos dar uma olhada aqui nas patas, e a gente vê que ele tem pequenas manchas marrons, que são manchas de pelagem alazã. na ponta da orelha, também você vê que a orelha do cavalo é alazão. Então, o que acontece? Esse animal é um alazão, como se a gente vestisse esse animal com um lençol branco. E a gente cobrisse esse animal inteiro com um lençol branco, e deixasse só essas partes aí, que estão aparecendo, que são a parte do cavalo alazão, para fora. Então, esse é um animal alazão, com manta branca, de cabeça, pescoço, membros anteriores, para trás, até os posteriores. Essa, na verdade, é a descrição desse animal. Como eu havia dito, esse é um animal adulto, a gente pode notar a capacidade muscular que ele tem, é um animal muito musculoso, uma musculatura bem delineada, que é um cavalo que tem aptidão para cronômetro, é um cavalo que tem explosão muscular. Então, provas de muita explosão, de muita velocidade e a curtas distâncias, o animal ideal para isso são esses animais dessas raças. Esse animal, especificamente, ele foi campeão do congresso por dois anos seguidos, de Tim Penning, congresso do Apalooza, que é uma das provas mais importantes, Tim Penning e laço de bezerro também. Então, para vocês verem como é que é a característica dessa raça. Ok? Gente, um abraço e até domingo que vem.